Hoje o vídeo está legal. Galera, aqui próximo a uma escola, a escola aqui do município, viu? Vou mostrar um pouco aqui à frente, para vocês que estão na noção da rua. Vem saber aqui, tia. Vem aqui. Fazer esse anúncio aqui dessa casa. Fazer que o anúncio dessa casa. Vamos arrendar ela. Mas é, galera, aqui é Morro Chapéu do Piauí, viu? Aqui próximo a escola, bem no centro da cidade mesmo. Você pode ver no vídeo aí, ó. Bem no centro da cidade de Morro Chapéu, perto da prefeitura, posto de saúde, escola. Você que tem uma família grande, quer comprar um casarão aqui na cidade de Morro Chapéu? Esta é a oportunidade, viu? Você pode ver a rua aí. Aprenda aqui. Tem um ponto aqui para comércio, para garagem, que você queira fazer, viu? Ó, viu? A casa é enorme, a casa. Passa meia hora só caminhando dentro da casa, viu? Aqui você pode fazer um comércio ou mesmo uma garagem para o carro, né? E aí que tem salpêndio. Toda a varendada aqui. Vou mostrar por dentro para vocês. Está um pouco escuro, né? Porque a luz está desligada. Mas dá para perceber um pouco aqui. Uma sala grande aqui, bem grande. Aqui o prefeito de Morro Chapéu. Prefeito de Morro Chapéu do Piauí. As janelas vão aí, ó. Bem com frente da escola. Aqui está próximo da escola, posto de saúde, né? É, posto de saúde. Ali do outro lado, próximo lá, farmácia, lotérica. Prefeitura. Prefeito de Morro Chapéu. E o centro social. Centro social, tudo próximo aqui no centro. Tudo é próximo. Aqui dentro do caso está em todos os avalios. Aqui é sossegado, galera. Aqui é tranquilo. Os quartos aqui é grande. Os quartos são enormes. Olha o tamanho desses quartos aqui, ó. Eu estava dizendo ali... Forrado. Eu estava dizendo ali... E também se a pessoa que comprar aqui, se a família que quisesse comprar a minha, eu vendi no mesmo lugar. Porque ela fica muito próxima a nossa casa. Fica muito próxima a casa. Nem com essa outra. Exatamente. Não tem fundo. A minha não tem fundo. É o que a mulher que está falando aqui. Ela quer vender também a dela próximo, né? Se a pessoa quiser comprar as duas junto, né? Ela fica bem maior, né? Porque já é grande aqui essa casa. Aqui é o banheiro, né? É. Banho social. Banho social aqui, galera. Mais um quarto bem grande aqui, ó. A casa é grande, é enorme. Você que tem uma família grande, quer ir para um lugar sossegado, tranquilo. Vem aqui. Boa o chapéu do Piauí. Aqui é uma dispensa, né? É boa de tamanho. Dispensa. A área da cozinha. Tem um fogareiro aí para fazer o... Fazer o espirão na semana santa. É, fazer o espirão, né? Fazer o grude, como eu diria, hein? Com o nosso amigo Paulo Mello. Aí, galera. Casa é grande, casa é boa de tamanho. Sossegado. Tem essa parte aqui aberta, que é a do quintal. E tem a sala de trás, essas bandinhas de casa ali. E tem um canil, né? Para tal. Ali é onde ela rarra a roupa, que é os canil dos cachorros. Ó, esse ali. E esse aqui, que ela criava um cachorro. O que eu estou crendo é porra. Ó, ali é o canil do um e o canil do outro ali. Aqui é um posto artesiano? É. Olha aí, galera. Tem um posto artesiano com a caixa d'água. Abastecimento. Água é boa? É não. Água é saluba. Água de abastecimento aqui da cidade é boa? É não. É saluba. Como é que a pessoa... A gente bebe, se não ser comprado água mineral, é do bavemente. Tem que comprar água mineral, né? É. Vai comprar água. Certo. Então está aí, galera. Não tem água, mas é só para o gasto mesmo. Muita água, mas é só para o gasto mesmo. Para o gasto, lavar as casas, as coisas. Está aí, meus amigos, porque a casa é grande, o lugar é tranquilo, a cidade é boa. Se morar aqui em Mocha, pelo pior, você não se arrepende não, galera. Tem um caninho aqui, ó. Dois caninhos, botar os cachorros aqui. Os pastores alemão. Essa casa fica ali, do outro lado, né? É. Pois é, galera. Você comprando essa casa aqui, se você quiser comprar a dela aqui também, ela está colocando à disposição. Tem um leitãozinho aqui dentro. Um leitãozinho aí. Às vezes você não escapa aí das festas de final de ano. E tem mais essa área aqui, né? Essa área aí, depois de criar galinha. É, criação de galinha. Você pode fazer o que você bem pensar, né? É grande aqui, ó. Bem coberto. Tem outra para cá. É, casa aqui para todo lado, meu amigo. Precisa ter uma família grande aqui. É o lugar de botar uma galinha ali, né? Aquele cofo ali. Está aí, galera. Esta ótima oportunidade de você estar morando na sua casa. Sai do aluguel, sai da cidade gris, nem morar na cidade tranquila. O custo de vida é bem, é bem alcance, né? O custo de vida aqui é bem barato querer morar nessa cidade ali. Agora vamos passar para cá, para a nossa parinha lá. Nossa aqui, ó. Você quer mostrar a sua, né? É. Pronto, galera. Aqui é a parede da casa da senhora aqui. Como é seu nome? Conceição. Conceição, sim. Se você quiser comprar as duas junto, por exemplo, foi mãe e filho, né? Pode morar tudo junto. Pertinho, viu? Essa aqui tem essa área aberta aqui. Tem aqui a área aberta. Ah, galera, lembrando que aqui é próximo da delegacia. Você vai morar pertinho aqui da polícia. É bem sossegado, hein? Pode seguir para lá. Vou mostrar aqui. Fez esse espaço aqui, né? É. Para ir à cozinha. Mostra aqui a área da cozinha. São duas casas boas, viu? Você pode estar adquirindo as duas, né? Ficou bom esse plano dela aqui, viu? Bem espaçoso aqui, em torno da casa. São quantos quartos a casa? Aqui. Meu, que são dois. Pode entrar lá. Dois quartos. Aqui é a cozinha. Outra cozinha aqui. Certo. Isso não é quarto. Isso eu quero aqui. Fala aí. É quarto de dormida. Cozinha. É, cozinha. Sala. Dois quartos. Sala. Dois quartos. Sala de terreiro. Dois quartos ali. Tem um quarto aqui. Tem outro aqui, ó. Tudo no tamanho só. Os quartos são bons de tamanho. Banheiro aqui. Banheiro aqui social. Banheiro grande. Bom de tamanho. Banheiro. 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 Mais outro quarto aqui. Os quartos são bons de tamanho. Hoje está aí, meus amigos. Quer vir para a cidade de Moura Chapéu do Piauí? Esta oportunidade. Vocês estarem comprando aqui duas casas, né? Se for duas, sua minha, né? Pode vir e estar adquirindo. Aqui. Já mostrei a primeira casa ali. Vou mostrar aqui a frente dessa casa aqui para vocês. Agora aqui, agora aqui só é mesmo daqui. Daqui mesmo só é... Essa área aqui é do Marcos Henrique. Marcos Henrique. É, Marcos Henrique. Aí, galera, vocês pegam daqui do muro aqui da casa e vão até lá na frente do colégio lá. Fica enorme aqui o terreno com duas casas boas dentro. Aqui na cidade de Moura Chapéu do Piauí. A cidade é muito tranquila, muito sossegada, viu? Se morar aqui em Moura Chapéu, próximo a Esperantina, né? Aqui é a delegacia de polícia aqui no Moura Chapéu. Viu? Aqui é a frente da rua, dessa outra casa, né? Você comprando as duas, você fica com uma terra enorme, né? Com duas casas, por exemplo. Mãe e filho, né? Os parentes que moram junto. Dá certo, viu? Pois tá aí, galera. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se interessa, liga aí para nós para a gente estar fechando o negócio. E nessas duas casas aqui em Moura Chapéu do Piauí. Casa boa, viu? Dá para você dar um trato e ficar melhor ainda. Quer morar num lugar tranquilo, vem para cá, galera. Moura Chapéu do Piauí. Um abração a todos. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo, assim que o senhor nos permita.